Olá, você está no Conquista de Resultados e no vídeo de hoje eu vou trazer um teste de áudio do Zoom H1 com guitarra. Ok, então, antes da gente começar a fazer os testes do Zoom H1 com a guitarra e demais aparelhagens aqui, vou mostrar para vocês como é que vai estar o nosso setup configurado aqui. Bom, inicialmente nós vamos ter o Zoom aqui nesse tripé, o Zoom aqui daqui a pouco eu já vou passar as configurações que nós vamos trabalhar com o Zoom. E aqui nós vamos fazer um teste com esta guitarra, com o nosso guitarrista aqui. E depois ela vai estar ligada inicialmente nos monitores de áudio da KRK, o Roll Kit 5, geração 3, que eu já deixei aí para você no canal um review. É só clicar aí nos cards do canal e você vai ter o review do Roll Kit 5. E depois que a gente fizer essa passagem aqui pelos monitores, nós vamos chegar aqui e fazer o teste com esse amplificador aqui, valvulado, o Black Star, que é um amplificador de altíssima qualidade, que vai reproduzir sons de muito boa qualidade para você. Se você tem interesse em um review desse amplificador, deixa aí nos comentários aí que a gente vai fazer um review bem legal desse amplificador aqui, que tem várias funções, como por exemplo, reverb, equalização e outras coisas mais interessantes. Um amplificador valvulado, beleza? E como guitarra nós vamos utilizar esse modelo aqui da Ibanez Iron Label de captador ativo, nós temos dois captadores ativos aqui e ponte flutuante, que é uma guitarra excelente também para reproduzir sons. Voltando aqui para o Zoom, nós vamos ter a seguinte situação, o Zoom vai passar pelas configurações de MP3 em 256kbps. E depois nós vamos utilizar mais três presets do modelo Wave, que vão ser 4416, 4824 e 9624. Então vamos usar os testes lá então, começando então com o Zoom em MP3 e a 256kbps. E depois nós vamos usar os testes lá então, começando então com o Zoom. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.